Olá meu amigo seja muito bem-vindo ao nosso canal a manchete de hoje é 13º dobrado para segurados aposentados e pensionistas do INSS foi aprovado uma comissão você vai entender um pouco mais sobre essa pauta então vem comigo que informação é importante é lógico que eu vou te pedir caso você possa fortalecer o nosso canal dá um like se inscreve aí curte compartilha assim mais pessoas receberão essas informações importantes que a gente traz aqui para vocês aposentados e pensionistas através do nosso canal e nós temos o orgulho de ser o maior canal de luta pelos aposentados e pensionistas do nosso Brasil então uma grande honra se você puder dar uma força aqui para o nosso canal tá bom como eu disse para vocês a matéria de hoje é 13º dobrado para segurados do INSS foi aprovado na Câmara dos Deputados do que se trata isso aqui meus amigos isso aqui é o nosso 14º salário de aposentados e pensionistas essa matéria saiu ontem à noite e eu trago aqui para vocês tá bom vamos lá vamos acompanhar junto a proposta ver o pagamento de um espécie de 14º salário para aposentados e pensionistas beneficiários do INSS publicado dia 25 do 10 às 9 horas tá projeto que prevê a liberação de um abono extra para segurados do INSS foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados a proposta é conceder uma espécie de 13º salário dobrado pelos aposentados pensionistas e outros beneficiários da Previdência Social a concessão em dobro do benefício poderá estimular a recuperação econômica tão necessária para redução do desemprego e da fome que vem se disseminando diz o substitutivo da relatora Flávia de Moraes lá do PDT de Goiás esse projeto que ela tá falando aqui que essa matéria tá falando é o 14º salário para aposentados e de pensionistas e muitas pessoas pensaram que já havia sido votada e aprovada na comissão de Finanças e Tributação e gerou muita dúvida sobre essa pauta aqui e eu vou esclarecer para vocês na verdade foi votado na Comissão de Seguridade Social e Família isso no mês passado então essa matéria aqui ela pode até te levar a entender que foi agora mas não foi não pessoal a votação vai acontecer amanhã tá amanhã às nove e meia nós vamos retransmitir aqui do canal vamos estar acompanhando aqui no canal e você vai estar vendo aqui as matérias que a gente vai trazer para você a votação vamos saber quais votaram a favor quais votaram contra amanhã a gente vai acompanhar tudo esperamos muito que a gente possa sair com vitórias esperamos muito que a gente possa sair com bons resultados a partir de amanhã então vamos acompanhar eu te aconselho acompanhar com o Nesco tá olha só como eu disse para vocês o nosso projeto 14º é o projeto 4367 ele quem apresentou foi o deputado Pompeu de Matos do PDT tá e nós já passamos pela Comissão de Seguridade Social e Família tá onde foi aprovado foi no mês passado dia 22 do 9 tá bom dia 22 22 do 9 então agora a gente tem que enfrentar ainda a Comissão de Finanças e Tributação e a gente já tem o parecer favorável do relator que é o deputado Fábio Mitigieri entrou em votação já na primeira semana não foi votado devido ao fato que não deu quórum suficiente na semana passada entrou em situação mas não deu tempo de votar encerrou a sessão antes chegar na nossa pauta e agora vai ser votado já está aqui na pauta para que vocês possam confirmar do dia 27 do 10 às 9 e meia e o nosso projeto tá aqui o projeto de número vinte e três tá para que vocês possam ver o item número 23 é o nosso projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas tá já tem relatório aprovado então nós vamos estar acompanhando tá pessoal é amanhã já está confirmada a data é amanhã mesmo e nós temos que acompanhar e mostrar nossa força aqui acompanhando a votação desse projeto que a gente luta e luta tanto tá bom um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo